Música Monsenhor João Cladias recebeu homenagens durante solenidade na Lerge. A cerimônia foi iniciada com a entrada da imagem peregrina de Nossa Senhora no plenário do Palácio Tiradentes, ao som do coro e orquestra internacional dos Arautos do Evangelho. Música Uma associação internacional de fiéis de direito pontífice criada pelo Monsenhor João Clá em 1999, sendo reconhecida pela Igreja Católica em fevereiro de 2001 pelo Papa João Paulo II. Por problemas de saúde, o Monsenhor Cladias foi representado pelo Padre Ricardo José Basso, que recebeu das mãos do deputado Alain Lopes a medalha Tiradentes. Autor de vários livros, ele também conseguiu todo o lado cultural e artístico, inclusive vai ser abrilhantado por um dos coros que ele fundou, são mais de 50 coros. E Monsenhor João Cladias fundou então os Arautos do Evangelho. Ele também cresce com a Lerge, ele que procura fazer crescer o Brasil, o Rio e todos os homens de boa vontade, a Lerge também ajudou a nos crescer. Então, mostrou o autor de muitos livros e está atuando atualmente em mais de 70 países com o carisma que recebeu de sua santidade o Papa João Paulo II, a beleza salvará o mundo. A obra dele, através da beleza, edificará um mundo melhor, servindo a Deus e ao bem de todos os homens também. Autoridades e fiéis lotaram o plenário Barbosa Lima Sobrinho. Presente em 78 países, a Ordem dos Arautos do Evangelho tem em sua casa principal a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, na região metropolitana de São Paulo, localizada em uma área de 107 quilômetros quadrados. Lá também funciona um seminário, onde os alunos aprendem italiano, inglês, espanhol, hebraico, grego, com ensino médio e cursos superiores de filosofia e teologia, além de ciências da religião e canto gregoriano. A instituição também possui muitas semelhanças com as ordens de cavalaria medievais, como os templários. Durante toda a cerimônia, o Coro e Orquestra Internacional se apresentou com músicas e marchas que enriqueceram a solenidade que foi presidida pelo deputado Alain Lopes. O parlamentar fez questão de enumerar os feitos do Monsenhor João Cladias, seja por sua experiência de vida comunitária, pela autoria de obras de grande divulgação, pelos estudos teológicos ou pelo trabalho realizado junto aos jovens. Práticas que o levaram a receber a maior comenda do Estado. Monsenhor João Cladias foi um homem de fé, um homem que transmitiu mensagens para todo o povo brasileiro, sobretudo no Rio de Janeiro. Teve uma caminhada, uma trajetória muito importante aqui, visitando pessoas carentes, pessoas que precisavam do conforto da palavra de Deus, ensinou muitas coisas, mas não só de palavras, mas com prática também. Isso que é o mais importante, porque aqueles que professam a palavra de Deus não podem ficar apenas nas palavras, precisam ter práticas. Então ele tinha obras, como tem, e deixou esse legado que é os Arautos do Evangelho, que para nós é motivo de muito orgulho, homenagear esse grande homem que tem orgulhado o Rio de Janeiro com as suas obras. E assim nós estamos hoje aqui declarando a ele todo o nosso apoio, nossa gratidão, entregando a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Música 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 Música